Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Free Fire aqui pro canal E meu amigo, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, clica no sininho, manda esse vídeo pra um amigo Fala pra ele se inscrever aqui no canal, que é muito importante E mano, é o seguinte, velho, eu faço live na Nono todos os dias, então já me segue lá, o primeiro link tá na descrição E mano, não é novidade pra ninguém, mas o Free Fire atualizou e mano, tá um novo Free Fire, velho Tá um novo Free Fire, você vai entender melhor, assista o vídeo que, mano, tá maluco Hoje eu estou armando até os dentes Alguém me tira daqui, esse tal de João é maluco Deixa eu pegar meu toquinho aqui e pular, filho, senão vai dar tudo errado Vai pro chão, vai pro chão, vai pro chão até agora, eu vou ganhar uma ranqueada Com licença, chão Vou embora, bicho Cê tá doido, eu creio tudo torto É, quarta-feira, tô fazendo nada Let's bora, sim bora Ai, ai, mano Atualização do Free Tá um novo jogo, na moral, velho Na moralzinha, pai, tá ligado, pai? Na moralzinha Mano, na minha opinião, tá um jogo totalmente diferente, mano Na boa, velho, na boinha Tá liso, tá bonito, tá gostoso Ranqueado, tá totalmente diferente Tem dois cachorros matando atrás de mim Mas isso tudo são fases da vida Mano, achei É, o cara não quis se mexer Ele só quis morrer, mas tudo bem Obrigado, meu parceiro Tamo no dejunto O que esse maluco tava fazendo aqui? Ah, agora tá explicado por que meu toquinho não brilhou Não veio bosta nenhuma E, mano, pior é que agora parece muito que eu tô jogando Normal game, tá ligado? Que eu tô jogando casual Mas não, eu tô jogando ranqueada, tá ligado? É um bagulho muito doido Eu ainda não me acostumei com isso Querendo ou não, pra mim, tá tipo sendo algo novo, tá ligado? A gente querendo ou não tem que aprender de novo E por que eu falo querendo ou não um monte de vez Eu não sei, não me pergunte Mas eu fico falando querendo ou não Porque parece ser lá que eu não sei Tô compreendendo Enfim, é isso aí Opa, tem cara aqui Não, mano, isso aqui é normal, não é possível, véi Não, não, me desculpe Eu sei que tem as ranqueadas que tá assim hoje em dia Mas isso aqui é normal Mano, tá muito melhor Eu só acho que talvez o emulador tá um pouco bugado Porque, mano, acabou de atualizar Então vai ficar um pouco bugado, minha opinião Tô pensando se vai lá um observatório, mano Pra ver se tem alguém lá Nosso pior é que não tem ninguém aqui, véi Não caiu uma alma penada Bom, eu que não vou ficar luteando Se ninguém veio pra cá, eu não vou ficar Só achei que dava pra usar essa chupeta Achei errado Só no foco, parceirinho Agora os cachorros vão embora Tudo doido, mano É maluco, é? Até os cachorros dessa casa é maluco Mas agora vamos embora Continuar indo embora Onde vamos embora Onde não tem sentido E uma coisa que todo mundo deve estar se perguntando Mano, só tem 12 vivos, véi Não é possível, mano Não é possível, véi É o que aconteceu com o bug do Kappa Simplesmente, mano Retirou, não tirou Tá 100% Não tá, tá, não tá Tá sim, não tá Mano, o bug do Kappa Ele ainda tá, tá ligado? Mas ele não tá pelão Igual ele tava antes, tá ligado? Acho que nerfaram Tipo assim, uns 50% Maluquinho das ideias Tem cara aqui Sabia que tinha cara aqui Met me Morreu Mano, eu queria entender Na onde que ele atirou, véi Será que ele tá vendo fantasma ou tem cara ali? Eu acho que ver fantasma é uma opção muito viável nesse momento Mano, esses caras que tão jogando ranqueado tá usando droga Porque não é possível, véi Não, eu devo ter iniciado casual Não, não é possível isso aqui não, Jesus Chegou até agora o... Como é que é o nome? É... Eu esqueci o nome do negócio Polícia 24 horas Fazendo pichações E o que que esse bicho aqui tem? Deixa eu ver Free Fire Segundo É, eu acho que isso talvez seja o começo do novo jogo Olha, temos um airdrop Não, se eu iniciei casual, véi Eu vou ficar muito pitola Abenço... Mano, eu iniciei errado Agora que eu tô parando pra pensar, véi Isso aqui não é ranqueada não, mano Não é possível, véi Não é possível, mano Que eu não... Mano Tem a merda dessa poison aqui Se explica ter... Não ter ninguém nesse mapa de Jesus Cristo Se explica que os caras tão jogando igual uns... Uns drogados Meu Deus do céu Não, eu vou dar mais emoção agora Eu vou correr no meio da Dungeon, tá ligado? Porque se a Dungeon não me matar, ninguém mais me mata Essa é a lei Universal Eu vou jogar de AWM Pistolão mesmo, que se explode é tudo Ando na Dungeon Cuidado que a bomba vai te pegar Matanana... Ando na Dungeon Olha, explodiu Eu avisei Olha, mano Já vamos lá pra bola azul Porque a bola azul é o bagulho louco, véi É o bagulho do doido É o bagulho maluco Vamos ver onde nós vai... Acho que eu consigo chegar ali na cabana Tá suave então, meu parceiro Vamos pra cima deles Focado, meu parceiro No free fire No free fire Tadinho do parceiro Vai fazer o que, né? Ou vai ele ou vai eu, né? Quero pegar meu token Mano, agora tem esse negócio do casual na ranqueada Que tipo assim, no lugar azul Tem... Tem os... Tipo os loot melhor, tá ligado? Vambora Não tem ninguém aqui, mano Oxi, os caras geralmente... Eu acho, né? Que pula tudo aqui no negócio azul Mas não pulou ninguém não Parece, né? Ainda bem Que daí eu posso luchar tudo Seis kits, mano Opa! Agora eu tô feito, hein, mano? Cara, eu precisava de uma arma de rush Obrigado pela MP40 Ah, ele tava de grosa Que delícia Muito obrigado, meu parceiro Não precisava, hein, mano Tipo assim, eu queria uns loot, tá ligado? Mas já que você quis vir aqui De livre e espontânea vontade Entregá-los para mim Cara, eu não vou recusar Eu vou ficar muito grato Muito feliz E tamo junto Você viu, mano Tipo assim, o Free Fire Ele precisa de pessoas assim, tá ligado? Que, mano Morre e te entrega tudo, tá ligado? Sei lá de onde que o maluco veio, velho Bom que eu posso luchar aqui suavão, mano Porque... Tá perto da safe Deixa eu ver onde vai ser a próxima safe Nossa, vai ser longe E eu tô com tudo full, mano Caramba, mano O que que esse cara fez? Nossa, mano Eu tô muito mais tranquilo pra jogar, rapaziada Porque, mano Tipo assim Uma das coisas que Eu tava muito cogitando Eu acho que muita gente Também tava cogitando Era o fim do bug do capa, tá ligado? E... Tipo assim Não tirou 100% do bug do capa Mas, tipo assim Dificultou muito, tá ligado? É muito mais difícil de você Por exemplo Acertar um bugadão Então, mano Isso ajudou, tipo Muito, velho Vai ajudar muito Querendo ou não Me dá uma segurança a mais, tá ligado? Mas se eu tomar capa Quer dizer que os maluco Puxou o capa E eu tô lascadinho Mas, por enquanto, mano Nós tá safe do beijo A felicidade e alegria Mano, literalmente, velho É um novo É um novo Free Fire, mano A ranqueada mudou totalmente Colocaram a zona azul Um monte de bagueira Doido Ai, ai Era pra eu ter matado aquele maluco lá Ah, meu iPad tá dando aquelas buguedes Nice Eu achei que eu não ia conseguir matar, não, mano Eu imagino que não só eu Mas todo mundo tava torcendo A Camila aí Tava torcendo pro fim do bug do capa Nossa, eu botei na minha cabeça, mano Eu não vou aprender bugadão Não vou fazer bugadão Porque quando sair, velho Oxi E tá aparecendo uma seta aqui? Oxi Sumiu? Certeza que vai terminar aqui, velho Não? Vamos dar aqui do braço Nossa, mano Tá muito liso o Free Fire, mano Na moral, velho Eu tô te vendo Vai acabar minha alegria Com o Zé Guarita Caramba, mano Mas só progresso, velho É muito bom ver que tipo O Free Fire, ele tá evoluindo Tá ligado? Porque eles tão buscando melhorar e tal Só progresso Tipo assim, quando eu entrei no jogo Eu achei que até tava, mano Zoadaço, tá ligado? Mas já me acostumei, sacou? É tudo questão de costume Eu acho que tem cara em cima daqui, mano Vou ali agachadinho por quê? Ah, tem cara lá, ó Caramba, meu parceiro Eu tô concentradérrimo Meu iPad não tava colaborando, mano Nossa, mas que merda Eu deveria ter agachado Apareceu um maluco ali Só pegou desprevenido, velho Que pilantrinha, mano Ai, esses caras aí vai vir Nossa, mas que merda